Fala pessoal, vamos aos destaques do Internacional nessa terça-feira. Começando pelo assunto principal, Rodrigo Dourado. Rodrigo Dourado não deve mais atuar com a camisa do Internacional. Informação divulgada primeiramente pelo excelente Wagner Martins e depois confirmada pelo colega Juliano Machado, da Rádio Inferno. O ciclo de Rodrigo Dourado no Internacional chegou ao fim. O atleta está indo para o Atlético San Luis do México, o mesmo time do Abel Hernandes. E um negócio que, ao meu ver, é bom para todos os lados. Tanto para o Dourado, que precisa, acredito eu, de uma nova oportunidade, oxigenar a sua carreira, jogar o novo clube, como para o próprio Internacional. Dourado, que está longe de ser inquestionável no clube, muitas vezes é alvo de polêmica na própria torcida colorada e também entra dinheiro nos cofres do Internacional. Conforme informações preliminares apuradas por alguns colegas, o Inter deve receber em torno de R$ 2,5 milhões. Eu já havia falado aqui no canal anteriormente sobre este valor para Rodrigo Dourado, que realmente, para o futebol profissional atual, é um valor baixo. Em nível de mercado, é um valor baixo. Mas nós estamos falando de um atleta que tinha contrato somente até o final do ano, já poderia assinar pré-contrato com qualquer equipe e sair de graça do Internacional a partir do primeiro dia do próximo ano. Então, é uma maneira do Internacional colocar, mesmo que pouco, um certo dinheiro em seus cofres. Também foi confirmada nesta terça-feira a lesão do lateral René. René deve ficar fora por duas semanas. Com isso, a tendência é que Moisés volte a ser titular do Internacional, pelo menos nos próximos jogos. Eu, particularmente, daria oportunidades para Taualara. A gente já sabe o que esperar de Moisés, a gente já sabe o que esperar do próprio Paulo Vítor, então por que não dar uma oportunidade para o jovem Taualara? Quando poderemos testá-lo? Lembrando que o Inter está enfrentando uma resistência por parte do Taualara, por parte do seu staff, em uma renovação de contrato. O motivo? O jogador hoje é a quarta opção para a lateral do Internacional. Estamos falando de um dos principais destaques das categorias de base do Inter, um dos principais destaques das seleções de base. Acredito eu que o Inter deveria dar, pelo menos, uma oportunidade para o Taualara. A boa notícia é que Wanderson, que havia saído machucado na partida contra o Flamengo, está liberado e pode enfrentar o Goiás. E para encerrar, vamos falar de Andrés D'Alessandro, nosso eterno capitão, nosso eterno ídolo colorado, que nesta terça-feira recebeu a maior honraria do Parlamento Gaúcho, a Medalha de Mérito Farroupilha. D'Alessandro foi homenageado pelos deputados estaduais do Rio Grande do Sul, também foi homenageado com música e também por torcedores que estavam no local. D'Alessandro que, inclusive, deu um discurso muito emocionado e chegou a citar um trecho da música Origens, de Os Fagundes, que a gente vai conferir agora. A Medalha do Mérito Farroupilha, a maior honraria que se pode receber neste Estado, não é do D'Alessandro, não tem cor, nem dono. É, sobretudo, uma distinção a todos que acreditaram numa ideia, num projeto e numa missão de transformar vidas. É de todos que confiaram num propósito de fazer mais pelo próximo, de fazer o máximo porque não tem o mínimo. E agora vocês vão me permitir, para fechar, como eternizaram a todos os rincões do Rio Grande, Os Fagundes, na canção Origens, eu acho que, falando com meus amigos essa semana, a gente pegou um trecho, porque eu acho que tem muito a ver comigo, com minha família. Eu vou citar um trecho de uma música, da música da Sônia Origens, que diz assim, eu sei que não vou morrer, porque de mim vai ficar. O mundo que eu construí, o meu Rio Grande, o meu lar. Qualquer guri vai achar, qualquer guri vai achar. Muito obrigado. Merecidíssima homenagem para o D'Alessandro. Eu vi algumas pessoas perguntando o que D'Alessandro fez para a sociedade gaúcha, para receber tamanha honraria, a maior do parlamento gaúcho. E, cara, é simples. D'Alessandro contribuiu muito, além de dentro de campo, com a camiseta do Internacional, também fora de campo. Ele é criador e embaixador do lance de craque, que arrecadou milhares de toneladas de alimentos para quem mais precisa. Ele é embaixador na América Latina do Instituto de Câncer Infantil. Sem falar outras ações sociais que o D'Alessandro também sempre fez, por Porto Alegre e pelo Rio Grande do Sul. Então, homenagem merecidíssima dele, que também agora é um cidadão brasileiro e também a gente pode dizer um cidadão gaúcho. Não te esquece de se inscrever aqui no canal, clicar no sininho para mais informações. Ah, e deixe teu like, que ajuda muito com o algoritmo do YouTube. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau.